Olá, estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, a aula de número 31. Vamos lá? Comigo, professora Sumaya. O que precisaremos, então, para começar a nossa aula? Deixar as mãos higienizadas. Se você não conseguir lavar com água e sabão, pode passar o álcool, o álcool em gel, tá bom? Depois nós precisamos o quê? Higienizar os nossos materiais. Lembra que eu falei? A mesa está limpinha, o local que você vai fazer a sua atividade? Então, tá bom. Então, o caderno, o lápis ou a folha que você vai utilizar, a borracha, o apontador, tudo bem higienizado. Em seguida, nós vamos lembrar que se eu precisar sair de casa, eu preciso utilizar o quê? A máscara, certo? Todos os combinados estão, ok? Então, agora, que materiais que precisaremos para hoje? Vamos lá? Nós vamos precisar do quê? Caderno ou uma folha que você vai fazer o seu registro e colocar lá bem direitinho numa pastinha, num plastiquinho para guardar e enviar depois para a sua professora. Precisaremos de o quê? De um lápis. E o nosso lápis precisa estar bem apontado. Borracha, porque nós precisamos apagar. Lembra que eu falei? Se eu errei, apaga. Não escreve por cima, porque senão não vai ficar legível. Você não vai compreender e nem a sua professora. Então, use a borracha. O apontador, para deixar o seu lápis bem apontadinho, para a letra sair bem caprichada. Lápis de cor. Se você tiver, pode ser um de cera, um lápis de cor. Se não tiver, não tem problema. E agora, nós estamos utilizando o quê? O nosso crachá. Olha aqui, ó. Eu coloquei o crachá. Então, com a letra todinha em caixa alta, o meu nome e o sobrenome. Vocês ganharam, receberam da escola também, da sua professora, o crachá com o nome de vocês. Então, se vocês não souberem, olhem lá no crachá. Também coloquei, ó, com a outra forma lá, com a letra script, que só a primeira letra do meu nome fica em maiúsculo. Tá bom? Então, vocês podem escrever bem bonito aí no caderno de vocês. Agora, nós vamos, então, pegar o nosso caderno e vamos começar o quê? O nosso cabeçalho. Para isso, você vai precisar de ajuda de alguém aí na sua casa, para saber o dia, o mês, e vocês vão acrescentar o ano de 2021. Vão colocar o seu nome, o nome e o sobrenome, bem bonitinhos. E vão acrescentar o dia da aula de hoje. Número 31, e vão colocar LP de língua portuguesa. Quem tiver um lápis colorido e quiser enfeitar, passar um tracinho, também pode. Então, eu vou dar alguns minutinhos e você vai caprichar aí na sua letrinha. Tô te esperando. Tchau. 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 Caprichado? Muito bem. Então, agora, deixe seu caderninho ali do lado e eu vou pedir um favor pra vocês. Se vocês tiverem, ó, pedacinhos de papel, que pode ser rascunho, o que é rascunho mesmo? Aquele que o outro lado tá, já foi utilizado, mas tem um lado em branco. Então, você pode pegar, ó, eu vou precisar de quatro pedacinhos, pode ser menor que esse, não tem problema, tá? Então, deixe aí do ladinho também, que nós vamos utilizar mais pro final, tá bom? Então, agora, nós vamos lembrar o que estudamos na aula passada. Que imagem vocês estão vendo? Do vídeo, do vídeo da Juliana e do Joãozinho cantando a música Fui ao Mercado, né? Da formiguinha, que picou a minha mão. Muito legal foi aquele vídeo, eles colocaram até algumas imagens ali, né, pra brincar conosco. Em seguida, nós, apareceu a palavra Jerimum na nossa música. E aí, eu trouxe pra vocês e expliquei que Jerimum é o mesmo que abóbora, né? Em outras regiões, é chamado de Jerimum e é também conhecida como abóbora. E que dá pra fazer doces, dá pra fazer sopa, muito gostosa, né? Depois, nós lemos toda a música do Fui ao Mercado e nós vimos que ela tem estrofes. Quantas que ela tinha? Quatro estrofes, né? Quatro partes, que a gente chama de estrofe. E também, nós vimos que elas têm versos. Cada linha da estrofe se chama verso. E que tinham cinco versos. E que ao total, lembra que a gente contou? Tinham 20 versos, o total dessa música. E registramos também, no nosso caderno, o quê? Que Jerimum era o mesmo que abóbora. E vocês ilustraram, bem bonitinho. Em seguida, escrevemos batata roxa, que também apareceu, né? Da formiguinha que rimava com coxa. E eu pedi que vocês, o quê? Pesquisassem na casa de vocês. Vocês fizeram, perguntaram aí pra algum adulto, né? Pra algum familiar, algum vizinho, alguém que conheça a batata roxa, que já comeu, como que ela é? Eu trouxe um pouquinho hoje pra gente ver. Então, olha lá. Vamos ver? A parte da música que fala, fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e picou a minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Olha lá a palavra batata roxa. E hoje eu trouxe. Então, olha lá. A batata roxa. Olha que bonita que ela é. Viram? Ela é roxinha mesmo. O que que é, então? Ela é um tubérculo. É um alimento que tem uma raiz bem grossa. É isso que eu quero dizer tubérculo. Mas ela é um parente também, meio afastadinho daquela batata que a gente costuma utilizar em casa. Ela é uma batata doce de polpa roxa. A polpa dentro dela também é bem roxinha, né? A polpa, ela é bem úmida. Ela tem uma textura, né? Úmida. E o seu sabor é semelhante ao da batata doce que a gente conhece. O que que podemos utilizar com essa batata roxa? Podemos fazer purê, bem gostoso. Sopas, sucos. Podemos fazer também batata assada. E doces. Você já imaginou que bonito que fica? Porque ela fica roxa da cor que vocês estão vendo aí na tela. É uma batatinha totalmente roxa. Legal, né? Já comeram? Já provaram essa batata? Então, fica aí a dica. E ela é muito nutritiva também. Agora, nós vamos... Lembra que lá na primeira aula a gente cantou a música Fui ao mercado. E aí, eu contei pra vocês que existe mais de uma versão dela. Então, que a gente podia cantar utilizando ou picou ou subiu. E aí, eu trouxe hoje pra mostrar pra vocês. Vamos ver, então? Vamos olhar lá. Fui ao mercado como a gente conheceu que a professora trouxe. Mas, em outras versões olha como ela chama A formiguinha. Então, você pode encontrar das duas formas. Fui ao mercado ou A formiguinha. Estrutura marcante ali do texto. Fui ao mercado. E em outras versões vocês podem ver assim, ó. Fui no mercado. As duas estão corretas. Veio a formiguinha e... Olha lá. Picou o meu pé. Em outra versão podemos encontrar e... Subiu no meu pé. Olha lá. Então, lembra que eu cantei? Uma vez eu cantei, subiu e depois a gente combinou que então sempre cantaríamos picou pra gente poder cantar igual. Aí, continua a música, né? Eu sacudi, sacudi, sacudi mas a formiguinha não parava de subir. Nessas duas versões eles utilizaram, ó. O café rimando com o pé. Olha lá na outra. Café e pé. Então, o som é parecido. Vamos falar juntos? Café, pé. Tem o mesmo sonzinho final, não tem? Isso mesmo. Agora, vou mostrar na segunda estrofe que eles utilizaram, ó. Mamão a gente usou que rima com mão na nossa versão que estudamos aqui. Mas também podemos encontrar, ó no lugar de mamão melão que também rima com mão. Então, vamos repetir? Olha lá. Mamão melão e elas rimam com mão. Muito bem. Então, se vocês encontrarem a outra versão também dá pra gente cantar porque ela é bem legal, né? E as outras estrofes são da mesma forma que a gente viu. Então, eu trouxe essas duas versões pra vocês verem que existem. Lembra que eu falei que ao redor do mundo nós temos várias brincadeiras? Será que as crianças brincam igual a gente? Brincam também. Existem brincadeiras cantadas. Só que às vezes a gente pode encontrar essas variações que a professora mostrou pra vocês. Tá bom? Então, agora nós vamos brincar. Lembra que eu falei pra vocês que era pra vocês separarem quatro pedacinhos de papel? Então, vamos lá. Nós vamos pegar agora este papelzinho. Vamos pegar um lápis ou um lápis colorido. O que vocês quiserem pra registrar. E nós vamos fazer agora o registro das palavras para brincadeira. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí Então, pegaram as folhinhas. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que nós vamos registrar. Vamos lá? Então, olhem lá. Primeira palavra, vocês podem ver no desenho, é boné. A segunda palavra que nós utilizaremos é limão. A terceira é atum, esse peixinho ali que está ali do lado. E por último, sobrecoxa, esse pedacinho de frango que vocês estão vendo ali, que fica perto da coxa de frango, tem ali do ladinho, chama sobrecoxa. Essas palavras também rimam com a nossa música e nós vamos utilizá-las agora para a nossa brincadeira. Então, eu deixei aqui os meus papeizinhos que eu já registrei, então vocês vão fazer a mesma coisa. A professora vai deixar na tela alguns minutinhos e vocês podem desenhar, podem fazer o registro da palavra para a gente utilizar as papeletas agora para brincar. Combinado? Caprichem aí! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Conseguiram registrar? Muito bem. Então, agora, deixe suas papeletinhas aí em cima da mesa e nós vamos agora cantar, ler ali a música e nós vamos encaixar no momento que a professora falar. Então, vamos lá. Fui ao mercado. Então, vamos junto comigo lendo em voz alta. Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e picou o meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Então, agora, nós vamos rimar com a palavra café. Qual papeleta que vocês têm aí que tem o mesmo som? Vamos ler? café, 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 limão, café, café, café. Qual que vocês acham que é? Levante a papeletinha para mim. Vamos ver se é. Vamos olhar lá na tela. Boné, então, o café rima com boné. Muito bem. Então, deixa eu tirar aqui já para não nos confundirmos na próxima. Então, agora, vocês vão registrar no caderno o número 1 lá. Boné e pé. Combinado? Boné e pé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conseguiram registrar então? Que o boné ficou no lugar do café, que rima com o pé, não é mesmo? Então agora vamos para a próxima, vamos olhar ali? Então agora fui ao mercado comprar mamão, veio a formiguinha e picou a minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Então mamão rima com mão. Qual outra palavra que nós temos aqui que vai rimar com a mão? Vamos ler nas nossas papeletas? Vamos lá. Limão, atum, sobrecoxa. Tem que rimar com mão. Vamos ler? Limão. Será que é o limão? Levante a papeleta que vocês acham que é. Vamos ver ali então? Limão, muito bem! Quem acertou então agora? Eu vou deixar vocês aí uns minutinhos para registrar no caderno, no número 2. Que limão rima com mão. E aí ? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Registraram? Então, limão que rima com mão, que ficou no lugar do mamão. Agora nós vamos ver a outra parte da música com a batata roxa. Vamos ler? Então, olha lá. Fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e picou a minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. E agora? Olha lá. Batata roxa rima com coxa. Qual outra palavra nós temos nas nossas papeletas que vai rimar também com coxa? Vamos ler? Atum ou sobrecoxa? Qual vocês acham? Coxa, atum ou sobrecoxa? Levantem a papeletinha. Pensaram aí? Vamos lá conferir, então? Olha lá. Sobrecoxa. Muito bem. Então, vamos tirar. Que sobrecoxa, então, rima com coxa. Vamos registrar no nosso caderno? Vocês estão caprichando na letra? Então, mais alguns minutinhos, vocês vão copiar ali o que está no 3. Sobrecoxa, que rima com coxa. Vamos lá? Música 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 Conseguiram registrar? Então, sobrecoxa, que rima com coxa. Que a sobrecoxa estava no lugar do quê? Batata roxa. Muito bem. Então, agora vamos para a última estrofe da nossa música. Qual que era a mesma palavra ali do Jerimum? Vamos ler? Bem alto e bonito aí na casa de vocês. Fui ao mercado comprar Jerimum. Veio a formiguinha e picou meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Qual a última papeleta que sobrou? Que rima, então, com bumbum? Ah, tum! Aquele peixinho, né? Que a gente gosta de comer, alguns compram assim na latinha no mercado. O atum rima com bumbum. Vamos ver lá no quadro? Atum! Muito bem para quem acertou! Então, agora vamos registrar no nosso caderno. Lá no número 4. Atum rima com bumbum. Então, registrem lá! Música Tchau! 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 Resta! Tchau! 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 Registraram? Então, o atum que rima com bumbum, né? Que estava no lugar da palavra jerimum. Agora, nós registramos todas as rimas ali. Então, quando vocês quiserem estudar, relembrar, é só olhar lá no caderno. Se quiserem, também podem desenhar, né? É para lembrar melhor. Agora, nós vamos fazer uma outra atividade que também é muito legal. Agora, nós vamos pensar assim, ó. Coloquei um versinho, vamos ler? Uma formiguinha subiu no meu pé. Olha lá, uma formiguinha. Agora, pensem comigo. E se tiver duas formiguinhas, será que eu vou ler da mesma forma? Ou eu vou ter que mudar algumas coisas ali no meu verso? Vamos pensar? Olha lá, ó. E se fossem duas formiguinhas? Então, vamos ver, vamos lembrar qual é o verso. Uma formiguinha subiu no meu pé. Aí, eu perguntei, como é que vai ficar se eu falar duas formiguinhas? Vamos ver? Então, olha lá. No lugar de uma, nós vamos colocar duas. Então, olha como ficou diferente. Era uma formiguinha e ficou duas formiguinhas. Olha que a professora acrescentou o S. Então, uma formiguinha, duas formiguinhas. Será que vai ficar duas formiguinhas subiu no meu pé? Ou será que eu tenho que arrumar aqui também o subiu a palavra? Eu tenho que arrumar. Porque se eu estou falando de duas formiguinhas, então, duas formiguinhas subiram no meu pé. E o restante fica igual, então, no meu pé. Então, vejam que a professora escreveu o verso e vocês estão vendo que tem um espaço entre cada palavra? Tem que dar o espaçamento, né? A gente não pode deixar tudo junto. Vamos ler, então, agora como ficou da forma com duas formigas? Então, vamos lá. Duas formiguinhas subiram no meu pé. Muito bem! Vamos ver se a gente acertou olhando lá no slide? Então, vamos lá. Uma formiguinhas subiu no meu pé. Duas formiguinhas subiram no meu pé. Muito bem! Agora eu tenho outro verso. Vamos ler? Fui ao mercado comprar uma mão. Olha o que a professora colocou lá. Um. Apenas um. Mas agora nós vamos pensar se eu tivesse dois. Como será que vai ficar? Vamos ver? Então, vamos ler o verso para a gente relembrar. Fui ao mercado comprar uma mão. E aí a professora falou que eu queria que a gente colocasse agora e pensasse no verso com dois. Vamos ver como fica, então? O começo é igual. Porque eu fui ao mercado comprar. Até aí está igual. Porque eu falei que eu só queria que mudasse ali para dois. Então, ao invés de eu colocar uma mão, eu vou colocar dois. E agora, como é que ficam? Dois o quê? Mamões. Então, vamos ver? Olha o espaçamento que a professora deu entre as palavras. Vamos fazer a leitura? Fui ao mercado comprar dois mamões. Muito bem. É assim que a gente utiliza na frase. No caso, no nosso verso. Vamos olhar lá na tela como é que fica? Então, vamos lá. Fui ao mercado comprar um mamão. Vamos ver, então? Fui ao mercado comprar quantos mesmo? Dois. Dois o quê? Mamões. Muito bem. Parabéns. Agora, nós vamos fazer o nosso o quê? Alfabeto. E hoje nós vamos colocar a palavra o quê? Batata roxa. Que começa com a letra B. Vamos lá? Então, vamos colocar a nossa palavra. Qual que é mesmo? Batata roxa. Olha lá. Com as três formas que começam com a letra B. Então, vamos ao nosso alfabeto. A, B. Já é logo no começo. Então, vamos tirar a bruxa. E vamos colocar batata roxa. Então, vamos começar? A, B, C, D. E, F, O. Da formiga que usamos na nossa aula. G, H, I, J. G, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. E, W, X, Y, Z. Muito bem. E aqui no nosso alfabeto, vocês viram, então, que a professora sempre coloca com as três formas de letra. Com a letra toda maiúscula, batata roxa, com a letra minúscula, letra script e com a letra cursiva, letra de mão, batata roxa. Então, aqui tem as três formas para vocês já irem vendo e estudando, certo? Agora, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe o vídeo da Júlia. Ela é da escola professora Miracy Rodrigues de Araújo. E ela está com a irmãzinha dela, a Milena. Elas vão contar para vocês qual a brincadeira cantada predileta delas. Vamos ver? Oi, pessoal. Meu nome é Júlia. Tenho seis anos de estudo na escola Miracy. E vim aqui hoje para contar para vocês qual a minha brincadeira cantada preferida. Chamei minha irmãzinha para me ajudar. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. E você, qual a sua brincadeira cantada preferida? A nossa aula chegou ao final. Vocês gostaram de terminar com o vídeo da música da Borboletinha? A Júlia gosta de cantar. A música da Borboletinha. E vocês aí na casa de vocês? Que música, que brincadeira que vocês gostam cantada? Vocês vão fazer um registro bem bonito e enviar para a professora de vocês. Um desenho e qual é a brincadeira cantada, certo? Eu vou ficando por aqui, eu e a nossa formiguinha. A gente vai se despedir, mas em breve nos encontraremos. Até lá, se cuidem!